Música Bit.com TV no Banana Ball de Tênis direto do Recreio da Juventude em Caxias do Sul. São 5h25, a temperatura aqui na sede campestre do Recreio da Juventude é de 28 graus. Tivemos uma tarde de forte calor nesta quinta-feira, 9 de fevereiro. Agora está nublando, tem até uma previsão de pancadas de chuva entre o final da tarde e o começo da noite aqui para a serra. E a temperatura vai baixando um pouquinho, porque a tarde, meu amigo, foi muito abafada em toda a serra gaúcha. Você acompanha nesta quinta-feira os jogos dos 12 anos na Bit.com TV. Em quadra está o grande talento do tênis caxiense da atualidade, o garoto Gustavo Tedesco, de vermelho, aqui na parte baixa do vídeo. Ele é o número 1 do ranking brasileiro da categoria. Está estreando neste momento no Banana Ball e você vai acompanhar o jogo do Gustavo Tedesco ao vivo na Bit.com TV. O adversário do Gustavo é o paulista Vitor Hugo Pagotu. Ele é da cidade de Olímpia, que fica no noroeste de São Paulo, ali pertinho de São José do Rio Preto. Conversávamos agora com a mãe do Vitor Hugo, o garoto treina em São José do Rio Preto. Inclusive, tu conheces o professor do Vitor Hugo, né, Diogo Guimarães? Sim, ele parou, jogou, Thiago jogou Copa Davis, jogou Challenger, jogou... Quem é o treinador dele, então? Thiago Alves. Thiago Alves. E parou, parou, saiu do circuito há poucos anos. E tem lá o seu centro, lá de treinamento. É um cara, por características, assim, pelo que eu sei dele, como jogador, de muita entrega. Cara, assim, a la Rafa Nadal, assim. Quer dizer, treinador é bom. Treinador é bom. Ele jogou, teve um jogo dele, do americano Sun Quarry, com Davis, contra os Estados Unidos. É um jogo muito, muito forte, assim. O cara jogou um baita jogo contra o Sun Quarry. E aí, agora tem sua equipe lá, de treinamento. Muito bem. Informações sobre o adversário do Gustavo Tedesco, do Vitor Hugo Pagotto. Tenista paulista, mora na cidade de Olímpia, que é um pequeno município situado entre Barretos e São José do Rio Preto. Conforme nos revelou, então, a mãe do Vitor Hugo, ele treina em Rio Preto. É um adversário que poderá, ou deverá, apresentar dificuldades para o caxiense, o Gustavo Tedesco, número 1 do ranking brasileiro dos 12 anos. Como eu disse, estreia do Gustavo Tedesco no Banana Ball vai passar pela Bit.com TV. Você vai conferir o jogo. Os garotos estão aquecendo ainda. Daqui a pouquinho começa a partida, que marca a estreia do número 1 do Brasil nos 12 anos, o caxiense Gustavo Tedesco, aqui no Banana Ball de Tênis. O paulista é o Vitor Hugo Pagotto, que está de azul na parte alta do vídeo. Inclusive, depois de Caxias do Sul, vai a Porto Alegre, vai descer a Serra para disputar o Campeonato Mundial de Tênis Infanto-Chuvenil, a popular Copa Gerdau, que já está começando hoje, como informou o Diogo no início da transmissão. O pré-qualio ontem? O Gustavo Tedesco também deverá jogar a Gerdau, com certeza, né, Diogo? É, o Gustavo deve entrar na chave principal da Gerdau, como entrou aqui no Banana Ball. No Banana Ball. Hoje, creio que vai ser, se não, um dos melhores jogos a passar aqui pela quadra 8. Beleza, então você está convidado a ficar sintonizado conosco e acompanhar a estreia do caxiense número 1 do Brasil nos 12 anos, o Gustavo Tedesco. Está aqui de vermelho e preto na parte baixa do vídeo. Inclusive, você que está ligado conosco desde cedo, ouviu a entrevista que fizemos, aí por volta das 3 da tarde, com o Gustavo Tedesco, né? Entrevista com o Gustavo. Aliás, né, Guimarães, isso aí eu agradeço a ti, que está trazendo essas celebridades do tênis aqui para a transmissão da Bit.com. Te agradeço imensamente, porque mais um dia de grandes entrevistas, né? O depoimento que tivemos há pouco do Ricardo Schlatter, o cara que treinou junto com o Guga. Ganhou do Guga. Ganhou do Guga. Dê um depoimento aqui, meu amigo, depois confere o VT lá no bitconnews.com.br. Confere o VT e dá uma analisada aí com calma na entrevista do Ricardo, revelando alguns detalhes aí da dedicação do Guga. Aí tu vai entender porque ele chegou lá, né? Sim, sim. Aí tu vai entender. Também nós tivemos hoje aqui na transmissão, né? Ontem nós havíamos falado com o Chico Costa, que foi capitão do Brasil na Copa Davis. E hoje falamos com o Gustavo Lusa, que foi capitão da Argentina na Copa Davis. Também outra entrevista fantástica concedida pelo Gustavo Lusa à Bit.com.tv. E todo esse material estará disponível no bitconnews.com.br. Muito bem, já está valendo o jogo da quadra 8. É a estreia do caxiense Gustavo Tedesco na Bit.com.tv. É, a gente brinca muito com o Gustavo, porque ele é um niticone. Ah, é? Tem o olhinho meio puxadinho. Tem mesmo. Tem o olhinho meio puxado. Já confirmou o saque. Faz 1x0 o caxiense Gustavo Tedesco saiu sacando. Confirmou o seu serviço. Tem 1x0 no primeiro set. O número 1 do Brasil nos 12 anos. Garoto aqui do recreio da juventude Gustavo Tedesco. Seu adversário é o Vitor Hugo Pagotto. Lá de São José do Rio Preto. Quem saca agora é o Vitor Hugo, tenista de São Paulo. Também mandar uma saudação especial para o pessoal lá de São Paulo, que está acompanhando esta partida. Ao longo dos últimos dias, temos recebido muitas mensagens de familiares de tenistas que nos acompanham nas cidades de onde são originários os atletas. Muito legal. A gente está podendo levar as imagens do Banana Ball até o local onde os amigos e familiares dos tenistas estão. Qual é a sua expectativa para o jogo, Diogo Guimarães? Será que o Gustavo Tedesco consegue fazer valer a sua posição de número 1 do Brasil e vencer o Paulista avançando no Banana Ball? Está confiante na vitória do Gustavo? Bom, eu tenho que dar uma ótica não de torcedor, né? Porque é óbvio que se eu for dizer assim, qual que eu prefiro que ganhe, eu vou dizer que seja ele. É o primeiro jogo no qual tu está com uma situação mais complicada. Pois é. Não, mas... Mas a gente entende pela questão até de treinamento e dedicação dele. Vai ser um jogo muito bom. Um jogo bastante técnico. Os dois muito bem treinados. E o jogo só acaba quando termina. É uma máxima de qualquer esporte, entendeu? Não dá para dizer, não, o cara é número 1 e vai ganhar. Quantas vezes a gente já viu o número 1 até P cair? Entendeu? Não precisamos ir longe. É, o Djokovic perdeu. Agora é para o Austrália e o Murray, né? Então... Djokovic e o Murray. É, claro que também, como eu falei antes, tem a questão até da própria soltura do atleta nessa idade. Aí o Gustavo falou, está em casa, é muito mais pressão. Mas ele é um garoto muito centrado pelo que eu vejo dele. Na entrevista eu questionei a ele, né? O fato de jogar em casa favorece ou a pressão atrapalha? Quer dizer, ele favorece, mas claro que tem a pressão, né? Claro, com certeza. Tem a pressão, mas ele diz que favorece. Com certeza. Conhece os atalhos da quadra já, né? Sim, sim, sim. Quem é o treinador do Gustavo Tedesco? É o pai, o Juscelino Santos. É que a gente chama o Gustavo Tedesco, mas é Gustavo Tedesco do Santos. O Tedesco é por parte de mãe, que é a dona Sílvia. O Juscelino é o pai e é o treinador. O pessoal está acendendo a luz agora até porque já deu uma nublada, a luz na quadra fica um pouquinho, iluminação meio comprometida. Vamos ligar a luz aí, vamos usufruir da RGE aí que é para dar aquela amenizada aí na iluminação. Mas entrou umas nuvens muito boas agora, né? Um ventinho mais fresco. Sim, sim. A tarde abafada que tivemos aqui no recreio, né, Guimarães? Sim. Hoje foi um dos dias mais quentes. Com certeza. Desde que começou o Bananabol, bateu aí nos 30 graus a temperatura. Fui conferir agora, já estava em 28, né? Que deu essa nublada, agora 5 e meia, vai amenizando o calor. É, agora vai dando uma refrescada, tem um ventinho aí. Exatamente. Como é que é a rotina de treinos aí do Gustavo Tedesco, do Santos, de área? É, ele treina todos os dias e ele é muito comprometido. Ele sai da aula, passa em casa e vê que ele chega mais cedo e com isso ele traz os amigos dele, vem cedo com ele, a aquecimento assim, vai jogar uma peruana. Cedo tipo que ele... É, ele chega, o mimiro já está pelo clube. Certo, estuda de manhã e treina tarde. Estuda de manhã e treina de tarde. E aí fica até por volta ali das 4, 4 e meia. Claro que tem todo o corpo de professores, né? O Bernardo, o Jocely, o Fábio e o Giovanni. Então, o pessoal assim, muito próximo. Se tu vê os mais novos treinando perto dos mais velhos, ele bate muito com o pessoal ali de 16 anos, que também é uma coisa que enriquece o jogo, porque tu mantém uma bola mais pesada. Então, tu trabalha muito com essa questão de intensidade. O cara mais velho tem um pouco mais de controle, uma pegada mais forte, uma bola de manutenção mais intensa. Ele treina, então, costuma treinar com o Gurizada há 16 anos. Isso. Até cabe ressaltar uma outra coisa em relação a ele, que ele recentemente conseguiu uma parceria aí com uma marca esportiva, né? Ah, é? É, o fornecedor de raquete. Olha que bom, hein? Da raqueteira, mochila, né? Então, tem uma parceria aí que, graças aos resultados dele, ele conseguiu. Então, isso às vezes até o próprio treinador tem essa questão do material esportivo para o treinador. Tá certo. São os comentários do Carlos Diogo Guimarães, educador físico e professor de tênis do recreio da juventude, trazendo um pouco mais aí dos bastidores, né? Deste talento do tênis brasileiro, o caxiense Gustavo Tedesco dos Santos, número 1 do país, na categoria 12 anos. E você conferindo a estreia do Gustavo na Bit.com TV, é o caxiense em busca do título do Banana Ball de tênis. Depois que, daqui a pouquinho, hoje a gente tá bem rico mesmo. Porque daqui a pouco vai passar outro ex-tenista, que jogou com o Guga. Que foi sparring do Guga. Ah, é? Foi profissional, foi parceiro do Meligene. Fez aí, acho que uma pré-temporada com o Gustavo Kirtan, eu acho. E tá aqui presente no recreio, que é o Cristiano Testo. Daqui a pouco ele dá uma palavrinha conosco aí da Bit.com. Cristiano Testo. Cristiano Testo. 109 nas duplas, 414 nas simples. Que maravilha, hein? São personalidades do mundo do tênis que se encontram em Caxias do Sul, participando do 47º Banana Ball, um dos mais tradicionais e importantes torneios infanto-juvenis da América Latina. Que pela primeira vez, ao longo deste quase meio século de existência, está sendo realizado no Rio Grande do Sul. Motivo de orgulho para o recreio da juventude sediar este tradicional torneio. O recreio da juventude que recebe nesta semana aproximadamente 600 atletas de 15 países latino-americanos. A Bit.com.tv transmitiu os jogos até o próximo domingo. Parceria de Profire, Híbride Construções, Siga Adesivos, Posto São Pelegrino e Restaurante Luke, aqui no Recreio da Juventude. Começa bem o jogo o Gustavo Tedesco, fazendo 3x0. Ele confirmou o serviço, depois quebrou o saque do Vitor Hugo. E agora, novamente confirmando o seu saque, já tem uma bela vantagem o garoto caixinha se gostar. Está chegando aí um amigão de Porto Alegre, Cristiano Testa, foi meu coordenador. Tive a honra, prazer e obviamente copiei muita coisa dele. Por exemplo, a repetição é a mãe da habilidade. Ele que me ensinou isso. Cristiano Testa, 109 das duplas, 414 na Simples, parceiro do Meligene. Foi treinado pelo Ricardo Ascioli, o Pardal. Estou certo, Cristiano? Certíssimo. Queria te perguntar, obviamente, já tinha conversado contigo antes. É um grande prazer te ter aqui conosco. Queria saber de ti como tenista aqui do Rio Grande do Sul, dupla nacionalidade, porque ele tem nacionalidade italiana também, de ter o Banana Ball aqui no Rio Grande do Sul. Bom, em primeiro lugar, prazer estar falando com vocês. Carlinhos, também honra estar aqui com vocês todos. Trabalhamos juntos há bastante tempo agora. Muito bom. Tem um torneio no Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Caxias, que é uma cidade que tem uma história gigante no tênis. Hoje mesmo, quando eu estava trazendo os meus atletas aqui, eu falei que quando eu tinha 10 anos eu já participava dos torneios aqui, da Copa RS. E essa Copa RS voltou agora no último ano a ser realizada aqui, e trazer um evento desse porte de jogadores que talvez no futuro a gente vai ver jogando na televisão. Então, trazer essas referências próximas dos nossos jogadores. No intercâmbio dos treinadores, tu viu que agora eu estava falando ali com um amigo meu, um francês, que mora no Brasil hoje. A gente estava trocando informação, então isso é de um valor gigantesco pro nosso tênis, né? Pra gente poder repassar isso pros alunos, pra eles estarem vendo os jogadores, o que os melhores jogadores da América do Sul estão fazendo. Então, não tenho nem palavras pra dizer o quanto isso reflete depois, ao longo do ano, pra eles. Então, é uma satisfação. Ainda mais jogando em casa e pros nossos, que quando esse evento é feito em São Paulo, normalmente nos últimos anos foi feito em São Paulo, é um custo muito grande, então por aí já muitos não iriam. Então, a gente tem a oportunidade de ter mais atletas podendo vivenciar essa experiência. E também no clube, que é maravilhoso, que tem uma estrutura excelente. Eu acho que todos os jogadores e treinadores que eu conheço vieram falar pra mim de como está sendo bacana esse ano o torneio, que nos últimos anos foi muito difícil, porque teve problema de chuva, então acabou que o qualifying acabou na terça-feira da chave principal nos últimos dois anos. E esse ano os jogos saindo tudo no horário, com um clube excelente, com uma comida excelente, com a hospedagem também excelente. Então, é um torneio que não é... é muito difícil se ter assim dentro do circuito, né? Então, é... tá sendo muito bacana pra todo mundo. A gente... nós falamos antes com o Ricardo Schlatter, lá de Joinville. Rico, jogou muito comigo. Jogamos aqui até um torneio profissional, jogamos duplo um contra o outro aqui. Eu até achei, quando eu fiz, tu pedi pra te vir aqui, pra falar nele também, porque ele jogou com o Guga e ganhou. E tu, uma vez, em Porto Leia, me contou uma história, se não me engano, foi em Mônaco, com o Guga, tu, Guga e o Lahir. Tu bateu bola com o Guga vários dias lá. Internamos juntos, já joguei contra ele dupla várias vezes, perdi, ganhei. Claro, e, bom, ter sempre... poder ter participado, desde a época de juvenil, com o Guga até o profissional, e ter visto, assim, presenciado todo o feito que ele fez. Que, acho que, às vezes, a gente não... Mesmo que a gente esteve junto, é difícil de acreditar, mas as pessoas também não valorizam, né? Como deveriam, os nossos ídolos, né? Hoje, tu parar aqui e trouxer a Maria Esther Bueno pra dar uma volta aqui no clube, em Porto Alegre, onde ninguém sabe quem é, né? Uma pessoa que ganhou... Só quem é do tênis, né? Tantos grandes lãs na vida. Então, e o Guga, a mesma coisa. Então, é sempre bom a gente estar lembrando da história, passando isso pros nossos atletas, porque é isso que faz a gente amar o esporte e levar o esporte pra frente. E... E o fato, assim, ó... Tu jogaste com o Meligene, junto com o Meligene. Nós comentamos muito essa parceria, assim, durante os dias, de tu ter relacionamento, assim, Tu, em Porto, aqui no Rio Grande do Sul, ele lá, esse intercâmbio, assim, quando os atletas vêm de lá, a gente comentou, essa hospedagem, né? Que as pessoas recebem os guris aqui. Isso aqui em Caxias aconteceu. Tu viajou desde muito cedo. Pra ti, como tu vê isso? Essa receptividade de outros pais, de atletas, com aqueles que estão nessa transição, assim? Em primeiro lugar, isso é uma coisa que se perdeu um pouco, né? Acho que o esporte foi sendo levado tão a sério desde pequeno. Isso é uma das coisas que a gente estava conversando agora ali, de pegar jogadores que são um pouco prematuros, assim, em relação a ter pouca idade, já está vencendo bastante. E daí a família, ou mesmo os treinadores, já está dando uma carga de profissional pra eles, e de estar isolando eles do resto, e perder isso. Então eles vão pro torneio hoje com o treinador, eles ficam em hotéis, eles não ficam mais em casa de família. Na nossa época, do Minha, do Fino, do Guga, todo mundo ficava na casa um do outro. Então quando o Fino vinha pra Português, eu ficava na minha casa, eu ia pra São Paulo, ficava na casa dele. E assim, era com todo mundo. Pra ter uma ideia, a semifinal da Copa Gerdau de 18 anos, os três, junto a mim, que estavam na semifinal, a gente fez a semifinal, os quatro, todo mundo estava na minha casa, a gente fez os quatro, a semifinal e a final de dupla. Então toda vez que eu vou pro Rio de Janeiro, eu fico na casa do Egberto, quando eu vou pra Santa Catarina, eu fico na casa do Cascata, quando eu vou pra Belo Horizonte, eu fico na casa do Muca, e a mesma coisa quando eles vêm hoje, eles me ligam pra hospedar os filhos, ou os alunos deles. Então esse intercâmbio faz com que tu aproxime, e tu dê um suporte, né, porque o tênis é muito caro, então daqui a pouco tu tem um atleta teu, que pode ficar, vou jogar agora o circuito sul-brasileiro, e fala, não, fica na casa, tu economiza muito dinheiro de hospedagem, de alimentação, então ele vai poder jogar mais torneios, e vai criar um elo também, porque aí daqui a pouco não tem o treinador pra estar mandando pra todo torneio, então ele vai treinar na academia ou no clube do nosso amigo, quando eles vierem a gente faz essa troca, e isso é muito saudável, todo mundo ganha, ninguém, não tem ninguém, não tem perda nisso, porque esse esporte aqui não tem segredo, aí a gente tem que saber como a gente vai conduzir os nossos atletas, os nossos alunos, pra que eles amem esse esporte, pra chegar na hora que eles, se eles forem seguir ou o profissionalismo, ou hoje tem muita gente indo pro tênis universitário, lá no clube, acho que nos últimos 5, 6 anos, mais de 15 jogadores já foram pros Estados Unidos, já estão formados, outros já estão trabalhando, alguns vão se formar esse ano, então, portas que se abrem, através do esporte, e só permanece quem gosta muito, então se tu levar muito pequeno eles de uma forma tão profissional, eles acabam chegando com uns 14, 15 anos já, ou deixando de jogar, ou pegando um desgosto pelaquilo, e mais adiante nunca mais jogam tênis, fica uma coisa mal resolvida, então não é esse o nosso papel. Cristiano Testa, o Diogo citou aqui, que aprendeu contigo, que a repetição é a mãe da habilidade, o que tu quer dizer com essa frase? Não é uma frase minha, obviamente é uma frase que eu li, e achei ela interessante, como o treinador me falava que o tênis era um xadrez em movimento, então tem várias máximas, que refletem o esporte, explicam um pouquinho melhor o esporte, o que quer dizer é que quanto mais repetir, mais essa habilidade tu vai ter, então pega um jogador, importância do treinamento, e tu quer, assim para que as pessoas entendam mais, assim a gente bota no futebol, então o Ronaldinho Gaúcho, ou o Zico, quando acabava o treino, o cara ficava chutando, mas não sei quantas faltas, quando tu pergunta para o Oscar Schmidt, que mão santa, ele diz assim, cara, não tenho nada de mão santa, minha mão é treinada, quando acabava o treino, eu arrebensava, ficava mais uma hora arremessando, então é isso que eu quis dizer, então... Falávamos sobre isso antes. É, então é o que a gente está querendo dizer, que quanto mais tempo, claro que dentro de uma consciência, dentro de um... Tu não vai pegar um aluno de nove anos, e fazer ele repetir mil bolas, tu tem que saber o limite físico de cada um, e o limite mental também, de poder estar aguentando essa repetição, mas obviamente que quem está repetindo mais, ainda mais se a gente joga um esporte, de precisão e movimento, então tu tem que estar repetindo toda hora, se tu para mesmo, um profissional hoje, se botar o Guga ou o Meligenia a bater bola, fazer um jogo mais rápido, eles vão cometer erros, porque eles não estão mais treinados, eles precisam da repetição, eles precisam da precisão de novo, do físico, da atenção, porque a atenção a gente treina muito também, então passar horas na quadra para conseguir ficar horas dentro de um jogo focado, é isso aí que se retrata a repetição, a manabilidade. Uma outra coisa, nós comentamos a respeito da Copa Gerdau, o Campeonato Internacional Juvenil de Tênis, essa proximidade, estando no Rio Grande do Sul, para você, Leopoldino Juvenil, o Grêmio Norte Cunhão, o Sogipa, a Recreta da Juventude, ou algum outro clube, que vá levar atleta, para ti, funcionou assim como uma questão de polimento, para o pessoal que vai jogar, como é que tu sentiu essa proximidade, até pela questão da cidade, ficou bom de treinar, vir para o Banana Ball, e depois já é uma Gerdau, ficou confortável? Isso é perfeito, acho que a única coisa que tem que, acho que a gente pode ajustar melhor, é que eles estão competindo, quem está nesse nível de Banana Ball e Gerdau, já está competindo na América do Sul, desde janeiro. quem vem do Sul Brasileiros, que esse ano começou por Florianópolis, aí veio para Nova Homburg, foi para Santa Catarina, Nova Homburg, depois foi para o Paraná, essa logística não ficou boa, porque ela poderia ter começado para o Paraná, Santa Catarina, Nova Homburg, Caxias e Porto Alegre, economicamente é melhor, tudo é melhor, o transporte é mais fácil, tu vem descendo, isso é uma coisa que eu sei que eles vão ajustar, que eles vão ajustar para o próximo ano, mas obviamente que ter um Banana Ball em Caxias e depois em Porto Alegre para todo mundo, é muito bom, se a Gerdau fosse em São Paulo, seria melhor que o Banana Ball fosse em São Paulo, no interior de São Paulo, depois fosse para São Paulo, então não tem melhor calendário do que esse para nós, com certeza. E o fato assim, tu jogaste Gerdau e Banana Ball, tu foste campeão, eu sei que na Gerdau sim, e no Banana Ball? No Banana Ball o máximo que eu fiz foi semifinal, na Gerdau eu ganhei quatro vezes, três vezes simples e uma de dupla, e são dois torneios que obviamente que antigamente o Banana Ball tinha um peso, ele era internacional antes da Gerdau, a Gerdau se tornou internacional depois e aí alcançou um patamar hoje de estar no nível dos grandes lãs, em termos de pontuação, e de pessoas que jogam também, até ele passou do Banana Ball, mas são dois torneios de uma importância na história do tênis brasileiro e mundial muito grande, dos infantos e juvenil, então você não tem a menor dúvida, são torneios muito importantes. Bom, não vou roubar muito teu tempo, sei que os guris precisam de ti, bom, vou te agradecer mais uma vez, sabe que eu te agradeço muito, por muito que tu me ajudou, foi um mentor para mim também, tu sabe disso, te agradecer por ter furtado uns minutos teus aí, te dar os parabéns, porque tu sabe que tu é um cara muito carismático, muito querido, as pessoas lembram muito de ti, obrigado, obrigado, e desejar lá para os meus amigos de Porto Alegre felicidades, boa sorte, tanto no Banana Ball quanto na Gerdau. Muito obrigado, é um prazer estar aqui podendo falar com vocês, em particular contigo aqui, de um cara que a gente trabalhou junto. Tu viu e eu fui parar, né cara? É, muito bacana, fico muito feliz, satisfeito de ter, de poder ter contribuído um pouquinho contigo, muito, e desejar sucesso para ti, e espero que o torneio aqui, ele se repita no próximo ano, porque eu tenho certeza que todo mundo está muito satisfeito, com a organização, com toda a estrutura, e ontem teve o presidente da federação aqui, Roberto, da Confederação Brasileira do CBT, que é o Jorge, e também teve o presidente da Federação Gaúcha, que é o Roberto Melo, eles estavam muito satisfeitos, eu sei que eles já conversaram com o clube, já para, com a intenção de no próximo ano seguir aqui, o Banana, e tomara que eu desejo toda a sorte do mundo, para que a cidade se mobilize, para buscar recursos, e o clube também, para poder manter o evento aqui, porque isso faz um bem, bem enorme para o nosso tênis, Além do tênis nacional, internacional, mas especificamente falando do nosso tênis, é muito importante, se a gente conseguir manter isso aqui, vai ser bom para todo mundo, e agradeço aí o espaço, para poder bater um papo com todo mundo, sempre cara, quando quiser, estamos às ordens, vou te roubar muito, então valeu, obrigadão, um abraço e sucesso, obrigado querido, valeu, esse então, o Cristiano Testa, atualmente treinador, do Leopoldino Juvenil, lá em Porto Alegre, coordenador, e professor, do Leopoldino Juvenil, que está acompanhando, diversos alunos, aqui no Banana Ball de tênis, Bom, Diogo, enquanto ouvíamos mais, essa bela entrevista, mais um excelente convidado, que tu traz para a transmissão, da Bit.com, o Cristiano Testa, o nosso amigo aqui, de Caxias do Sul, Gustavo Tedesco dos Santos, teve um primeiro set, impecável, venceu por 6-0, ao paulista, Vitor Hugo Pagotto, aproveito para, mandar uma saudação, bastante especial, para os familiares, do Vitor Hugo, que estão ligados, na Bit.com TV, lá em São Paulo, acompanhando o jogo, muito legal, hein gente, valeu mesmo, dizer para vocês aí, que o Vitor Hugo, está enfrentando, um tenista, olha, muito qualificado, pegou um osso, duríssimo aí, o paulista, e o Gustavo, teve uma atuação, aqui no primeiro set, meu amigo Guimarães, enquanto, o nosso, o Testa falava, pontos aí, muito bem jogados, pelo Gustavo Tedesco, um slice de esquerda, qualificadíssimo, ele dá um approach, com esse slice, aí que ele, sobe a rede, com uma bola, que não tem como, levar a passada, né, é difícil, ele tem muita habilidade, eu vou te confessar, é a primeira vez, que eu estou vendo ele jogar, tá, ver todos os dias, tudo bem, estou impressionado, com a qualidade do rapaz, estou entendendo, porque que ele é o número 1, do Brasil, não, ele, eu creio no seguinte, o tenista de São Paulo, o Vitor Hugo, óbvio que ele está, se dedicando ao máximo, esse jogo, porque, obviamente, é o jogo da vida, né, passa agora, passa de rodada, e, o Gustavo tem um jogo, muito, muito, de certa forma, bem programado, entendeu, e o Vitor Hugo está, procurando, o que ele tem de melhor, para poder neutralizar, essa jogada, mas, o que a gente vê no Gustavo, é uma mistura, de força, com, com, de velocidade, com, com variação, de efeito, então, tu vem numa bola, um top spin, na outra ele troca, por uma bola, mais cortada, que ela freia, e aí, tu acaba, atrapalhando um pouquinho, o jogo do teu oponente, isso que eu estou percebendo, exatamente, uma variação de golpes, um domínio, aí, da técnica do tênis, muito bom, do garoto, aqui de Caxias do Sul, que treina aqui, no Recreio da Juventude, é isto aí, você ligado na Bit.com TV, acompanhando a estreia, do talento, do tênis caxiense, Gustavo Tedesco dos Santos, número 1 do Brasil, na categoria 12 anos, ele está começando hoje, sua caminhada, aqui no Banana Ball, enfrentando o paulista, Vitor Hugo Pagotto, o Gustavo, venceu o primeiro set, por 6 a 0, confirmou o seu serviço, e vence o segundo set, por 1 a 0, agora, está sacando, o Vitor Hugo, no segundo game, deste segundo set, transmissão, da Bit.com TV, direto do Recreio da Juventude, tem a parceria, de Profire, Bride Construções, Siga Adesivos, Posto São Pelegrino, e Restaurante Look, e vou dizer outra coisa, nós assistimos, há pouco, pouco, pouco tempo atrás, uma partida de 12 anos, até falamos com o garoto, lá do Paraná, e o placar, de certa forma, foi um placar, onde houve, houve games feitos, aqui, o Atlântico de São Paulo, num primeiro momento, num primeiro set, tomou 6 a 0, e não teve nenhuma reação, de contrariedade, de desrespeito, essa parte, é importante, que nós possamos, informar, porque, postura é uma coisa, fundamental, é, no jogo anterior, né, postura ficou um pouquinho, a desejar, tanto é, que o Rafael entrou na quadra, o árbitro da CBT, entrou na quadra duas vezes, é, ou mais, é, agora, realmente, porque muitas vezes, nessa idade dos 12 anos, como nós percebemos, ao longo da tarde de hoje, com os jogos de 12 anos, sendo realizados, aqui nas quadras 7, 8 e 9, onde temos nosso posto de transmissão, a gente viu aí, muita reclamação, muita bateção de raquete, mas não, né, o, 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 o garoto de São Paulo, ele, ele levou aqui o 6 a 0, mas, tá tranquilo, tá com uma postura muito bonita, isso é louvável, né, isso é importante, afinal de contas, são os futuros, tenistas profissionais, que, precisam, já, desde jovens, aprenderem, né, essa questão do tênis, como um esporte de cavalheiros, é o Vitor Hugo Pagotto, que vai para o saque, ele mora na cidade de Olímpia, no interior paulista, e treina em São José do Rio Preto, pequena dúvida ali na marcação, mas já se entenderam os tenistas, é a estreia do número 1 do Brasil, no Bananabal de tênis, você conferindo na Bit.com TV, o jogo do Gustavo Tedesco dos Santos, líder do ranking nacional dos 12 anos, é o Caxiense que compete para, quem sabe, conquistar o Bananabal, seria muito legal para Caxias do Sul, né, Diogo Guimarães, nem vamos botar esta pressão no garoto, mas é uma expectativa, né, vamos falar pouco nisso, mas, é inevitável a expectativa, né, de que o Gustavo consiga esse título, para que Caxias do Sul, que está sediando esse torneio, também consiga, né, conquistar a categoria 12 anos. Pelo que estou vendo aí, dos jogos anteriores, e pela que estou vendo agora, na quadra, Gustavo tem plenas condições, de, quem sabe, levantar o caneco. É, primeira partida dele, na chave principal, é hoje, claro que, todo mundo deposita, esperança, é a torcida, por ele ser o número 1 do país. Mas é como eu sempre digo, ser prudente, entendeu? É, mas deve ter aí o número 1 do Chile, o número 1 da Argentina, o número 1 do Uruguai. Sim, sim, e aquela coisa, quanto é o número 1, não tem ninguém na tua frente. Sim. Era que nem Ayrton Senna, Schumacher, né, e, claro que ele tem que formar bem, o jogo dele, tem que conversar bem com a equipe técnica, para alinhar muito isso, porque sempre se tem uma informação do adversário. E, fazer o jogo dele de forma solta, para que o adversário jogue como ele quer, ó, fez uma bola funda, agora deu o slice, ele já estava na rede. Sobe muito bem a rede, tem um voleio firme, um saque também com bastante efeito, uma direita com top spin, o slice de esquerda, muito qualificado, olha, um jogador completo, em termos de golpes aí, o Gustavo Tedesco. Eu sublinho isso, Guimarães, porque é o seguinte, ó, aqui está falando um tenista amador, né, que joga tênis nas horas vagas, mas é o seguinte, hoje em dia, tem muita pancadaria, né, muitos jogos que eu vi aí, é bomba para cá, bomba para lá. Olha, o cara tem uma habilidade sensacional, eu gosto de tenista assim. Não, ele, isso é muito dele, assim, até um... Estiloso, né, o cara com, olha, um cara com pouca idade, muito sereno em quadra. Muito sereno. Muito sereno. Claro, está ganhando de 6 a 0, até eu não quis avaliar, porque pode ser precipitado, né, eu queria ver se ele manteria esta calma num jogo com maior adversidade, perdendo. Sim. Mas a postura dele dentro de quadra é fantástica, né? É. Frio, calmo. É que, não dá, não dá para, para mensurar isso numa partida, de uma partida, ele podia estar pressionado agora, por exemplo, por quê? Porque ele está jogando com, com, com atleta, com tenista, que ele não tem muita informação. Sim. Então, ele está procurando fazer o jogo dele. Claro que o Vitor está buscando o melhor dele, está fazendo o que ele, o que ele tem de bom. Mas é óbvio, é como a gente fala, é um xadrez físico. Se um... Gustavo, alcançando a toalha para o seu oponente, o Vitor, se um... 3x0 para o Gustavo no segundo sete, já com uma boa vantagem o Caxinense. Se um ficar empurrando a bola para o outro, o jogo pode demorar horas, mas é aquilo, é um desgaste para os dois. Então, o que eles têm a fazer agora, é continuar firme. Mas olha que legal aí o Vitor, com a postura tranquila, conversando com a sua mãe, mantendo muita tranquilidade também, o garoto da cidade de Olímpia, lá de São Paulo. Vai para o saque o Vitor Hugo. 15x0, é o jogo da categoria 12 anos, que você acompanha na Bit.com.tv. A estreia do Caxiense, número 1 do Brasil, Gustavo Tedesco dos Santos. Ele enfrenta o paulista Vitor Hugo Pagotto. Caxias do Sul, tem alguns dos melhores tenistas do Brasil nos 12 anos. Além do Gustavo Tedesco dos Santos, líder do ranking nacional masculino, a Amanda Oliveira, é líder do ranking brasileiro dos 14 anos. Ela que está completando 12 agora no fim do mês. joga uma categoria acima. A Amanda, que estreou no Banana Ball ontem, com vitória de 6-0, 6-3, sobre uma tenista boliviana. O Gustavo Tedesco estreando neste momento, e você conferindo na Bit.com.tv. 47º Banana Ball de tênis no Recreio da Juventude em Caxias do Sul, até o próximo domingo. Ao longo das transmissões, a gente sempre traz convidados especiais, com entrevistas com tenistas, treinadores, ex-jogadores, enfim, várias participações que a gente tem aqui na transmissão da Bit.com.tv. Como o Gustavo entra bastante na quadra para receber o segundo saque do seu adversário, está conseguindo tirar vantagem disso. Olha, André. mais um convidado especial aqui do Maranhense. Ah, esse, muito ilustre também, é o Luiz Fernand, Luiz, desculpa, Luiz Felipe, entrevistamos o Luiz Fernando, um monte de... Luiz Felipe, Luiz Felipe, o Foguinho, lá do Grêmio Norte de União, amigão, famoso Foguinho, famoso Foguinho. queria te perguntar, óbvio, tu já conhece, todos os... Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de falar. Que grande, hein? Meu amigo, já de um bom tempo, como é que tu vê o Banana Ball aqui no Sul? Como é que fica para ti como técnico? Bom, logisticamente é excelente, né? Porque nós é a capital, a gente vai estar próximo desse evento que é grande, trazer de São Paulo para cá, vai aumentar muito até o tênis no Rio Grande do Sul, porque as pessoas vão poder jogar mais, os atletas vão poder participar muito mais e ver grandes jogos. Estava até hoje comentando, estava tendo um jogo muito grande na quadra 1, que era o Pepe contra um peruano. E imagina a oportunidade de ver um grande jogo aqui, né? Depois vai ter a Copa, né? O Campeonato Gaúcho lá no Porto Alegre. Então isso é excelente. E a gente queria saber também o seguinte, em termos lá de possibilidades lá do União, em relação à Copa Gerdau. Porque lá a gente sabe que vem europeus, americanos, japoneses, fora o pessoal da região sul-americana. Sim. O Grêmio Náutico União tem 15 quadros. Mais ou menos quantos tu trouxeste aqui para o Recreio da Juventude e lá mais ou menos quantos vão figurar lá do Grêmio Náutico União? Tu diz que vão participar do torneio, na capital do Grêmio Náutico União? Isso. Sempre vai ser em torno de uns 20 atletas que a gente leva. Quantos? 20 atletas. 20 atletas. Dos 8 aos 18? Dos 8 aos 18. Tem tênis tênis depois que a gente tem mais uns 4, 5, 6 que jogam. Sim. Então, vai ser mais ou menos... Uma outra coisa que eu queria descobrir. Em relação... Lá no clube a gente sabe que não tem a quadra coberta. Sim. Tá. Mas tá em planos. Tá em planos. Na tua ótica, assim, pega ali o inverninho ali, como é que fica? O pessoal vai para a preparação física, faz alguma outra atividade? Como é que dá essa fuga, assim, quando pega um... Olha, geralmente quando chove, a gente faz a preparação física no clube mesmo. E se permanece a chuva, a gente loca uma quadra coberta, para que não fique muito tempo fora do alto rendimento. Sim, sim, sim. Então, a gente sempre busca, né, algum jeito de não ficar parado, de fazer alguma atividade física, ou focar, ou dar uma coisa no laptop, a gente mostra uma biomecânica, um movimento, mas sempre a gente não para. Ah, então essa questão... Não pode parar, né? Sim. Essa questão que tu aborda. Eu falei que em outros dias, a questão visual, a questão sinestésica, e a questão onde tu explica. O cara é meio auditivo. Isso acontece bastante. Então, o fato de não ter quadra coberta, lá o pessoal usa esse recurso. E teve, há um tempo atrás, teve um torneio no Grêmio Norte. Foi um Future, que teve, acho que um ano ou dois atrás, foi isso? Dois anos atrás, é. O ano passado não teve. É, que até o Orlando Luz jogou lá, né? Teve aqui na transmissão também. André? Pois é, Foguinho, como é que está com vários atletas aqui, lá do União, aqui no Banana Ball? Foi uma semana excelente, teve uma atleta Sofia Xavier, que foi a única brasileira até que permaneceu na chave, principal de 14 anos. Então, foi uma semana excelente, seis e meia da manhã acordando, até de noite, mas valeu a pena. Agora eu até retorno, para o torneio em Porto Alegre, ver meu parceiro Guilherme aqui agora, ficar o fim de semana. Então, essa semana foi muito boa. O Guilherme Guilherme Guilherme? O Guilherme Guilherme, que trabalha comigo, eu e ele de técnicos lá. Então, para mim, essa semana foi muito boa. Chegar às quartas de final do Sul-Americano, como atleta. A correria é grande, tu viu, Sandré? Sim. Tu viu? Mais um ilustre aí, ó. Grande Foguinho. Aí. Né? Luiz Felipe Rosa, treinador lá do Grêmio Náutico União. Obrigadão aí pela participação na transmissão. Muito obrigado. Muito boa a iniciativa aí, de ficar comentando os jogos, isso aí é excelente. E vamos ver o ano que vem, que vai permanecer o torneio aqui, né? Sim, esperamos que sim. Vamos torcer a todo mundo, eu acho isso aí. Vamos torcer. E mais TV, né? E mais TV. Valeu, obrigado. Obrigado. Luiz Felipe Rosa, o Foguinho, o treinador do Grêmio Náutico União, participando da transmissão da Bit.com TV. Enquanto a gente falava com o Foguinho, olha o Tedesco aqui, 5x0 no segundo sete. 0x5 no caso, né? Porque quem saca é o Vitor Hugo. vai de forma bastante rápida, definindo a partida, o caxiense Gustavo Tedesco dos Santos. Olha só que bela devolução de segundo saque do caxiense, demonstrando grande superioridade até o momento sobre o Vitor Hugo Pagotto. 0x30. Está quase já vencendo essa partida aí, Guimarães. Impressionante, hein? Rápido, Gustavo. Muito rápido. Talvez o jogo mais rápido que tenhamos transmitido até o momento. Aí cometeu a dupla falta agora o Vitor Hugo. Pode fechar o jogo neste ponto o Gustavo Tedesco dos Santos. Caxiense número 1 do Brasil. Segundo serviço para o garoto paulista Vitor Hugo Pagotto. Acabou saindo à direita do Gustavo. O que eu pude observar aqui é que o Gustavo Tedesco dos Santos é um jogador completo. Tem golpes muito bons. Direita com topspin potente. uma esquerda com slice muito venenosa, né? No popular. Voleios firmes. Um saque com muito efeito. Ou seja, é um baita de um jogador. E está aí, ó. Na dupla falta do Vitor Hugo Pagotto. Vitória do Gustavo Tedesco dos Santos. O Caxiense número 1 do Brasil nos 12 anos. Estreia da melhor maneira possível no 47º Banana Ball de Tênis. Ele derrotou o Vitor Hugo Pagotto por 2x7x0. Parciais 6x0 e 6x0. O jogo que teve aí aproximadamente 40 minutos. Em 40 minutos o Gustavo Tedesco dos Santos venceu por 2x7x0. Parciais 6x0 e 6x0. Olha só que legal que eles vão tirar foto. Foto do quê? Eles vão tirar foto deles. Eu acho o da bola que eles marcaram ali. A bola que eles marcaram. É, marcou a bola dentro, a bola fora ali. Nem discutiram. Isso aí é muito do Tênis, cara. Olha, gurizada. É difícil ter essa parceria, às vezes. Até para um futuro aí. Vai jogar dupla em outro lugar. Vai viajar. Fica na casa do parceiro. Olha, é realmente enriquecedor. Pois é, né, Diogo Guimarães. Ao longo da tarde de hoje tivemos a oportunidade de conversar com grandes nomes do Tênis como o Ricardo Schlatter lá de Joinville o Gustavo Lusa argentino o Cristiano Testa o Cristiano Testa o Luiz Felipe Rosa o treinador do Leopoldina o Luiz Felipe Rosa o Foguinho técnico do Grêmio Náutico União e também ao longo desta tarde o telespectador pôde ver grandes jogos da categoria 12 anos aqui na Bit.com TV o último deles esta partida rápida que durou aproximadamente 40 minutos e que teve a estreia vitoriosa do caxiense Gustavo Tedesco dos Santos não sei não sei ele venceu por 6-0 e 6-0 ao paulista Vitor Hugo Pagotto uma grande estreia do Gustavo Tedesco dos Santos o número 1 do Brasil nos 12 anos vamos tentar chamar os dois né o garoto teve uma grande atuação Vitor dá um alô lá para os familiares que estão te acompanhando lá em São Paulo Vitor tudo bem? sim como é que foi aí essa partida não foi fácil enfrentar o número 1 do Brasil? meu Deus do céu eu nunca pensei que enfrentar uma pessoa dessa na 12 foi difícil o jogo? nossa senhora na hora já no aquecimento já pensei que ia ser muito difícil já no aquecimento você sentiu a dificuldade? aham mas não dá para se abalar né tu joga tênis há bastante tempo como é que é? eu jogo desde os 4 anos eu comecei a jogar tênis é tu treina onde? é interior de São Paulo em Rio Preto em Rio Preto tu está com 11 ou 12 anos? eu estou com 11 vou fazer 12 em junho está no último ano dos 12 tu tem algum tem algum ranking lá em São Paulo? alguma colocação no ranking? é não eu já joguei os 10 anos categoria 10 e categoria 11 as duas eu fui para o Masters São Paulo o que que tu achou aqui do Recreio da Juventude? legal o clube? a cidade de Caxias? eu achei eu achei muito legal primeiro primeiro torneio grande que eu jogo foi aqui no Banana manda um alô lá para o pessoal que está te acompanhando lá em Olímpia é alô tá legal brigadão Vitor parabéns aí pela partida obrigado Vitor sucesso amigal sucesso aí no tênis garoto Vitor Hugo pagoto que gostei da sinceridade dele aí foi difícil enfrentar o Gustavo dizer ele dizer ele assim meu Deus mordeu mordeu muito pouco vai mostrando a foto da 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 marca da bola conversar então com o Gustavo Tedesco do Santos a gente falava contigo antes ali as 3 da tarde né e agora depois do jogo tá mais tranquilo passou a estreia sim é mais tranquilo a estreia é sempre um pouco mais complicado sempre aquela pressão de estar jogando pela primeira vez esse torneio mas eu consegui jogar bem me pôr no jogo e foi fruto do resultado pois é acabou ganhando aí rapidamente né deu 40 minutos 6 0 6 0 agora tá preparado também pra de repente pegar adversários mais bem ranqueados jogos mais difíceis isso também tá pronto aí tá te sentindo bem Gustavo jogando aqui em Caxias sim o primeiro jogo foi pelo resultado meio fácil mas torneio tem bastantes adversários difíceis e eu espero jogar bem que nem eu joguei agora e aí tem aquela né nenhuma partida é fácil é a gente que constrói né é exatamente a vitória né bom Gustavo analisei ali também tu tens assim um slice de esquerda aí que é bem complicado pro adversário né tu treina bastante esse golpe assim de subir a rede com o slice de esquerda sim eu treino bastante meu slice ele era muito ruim eu fui fazendo bastante repetição e tá aí o resultado tá aí o resultado né treinamento né sim muito treinamento agora tu já sabe teu próximo adversário tem noção aí de quem que tu vai enfrentar não a não ser ainda o próximo adversário espera um jogo que tá acontecendo esse aqui ah esse jogo que entrou em quadro esse jogo aqui da quadro 8 tá certo vai ficar de olho aí dar uma analisada vou ficar assim é bom né é bom sempre bom saber o próximo adversário tá certo Diogo desejar pro Gu boa sorte descansar agora né sim obrigado aí dar uma relaxada aí com o pai com a mãe bater um papo né pós partida e te esperar aí vamos ver se a gente tem sorte de transmitir teu próximo jogo muito obrigado boa sorte amigão valeu valeu Gustavo Tedesco do Santos o Caxiense número 1 do Brasil na categoria 12 anos uma estreia pra lá de vitoriosa ele em 40 minutos venceu o paulista Vitor Hugo Pagotto por 2x7x0 parciais 6x0 e 6x0 no popular do tênis é o pneu bicicleta bicicleta 6x0, 6x0, bicicleta tá bom mas pro Vitor Hugo fica uma a experiência né de ter encarado aí o número 1 do Brasil eu gostei do depoimento do Vitor Hugo foi difícil Vitor Hugo meu Deus meu Deus se foi difícil ah mas ele foi foi muito legal a postura dele dos dois atletas desejar sorte pra ambos né sempre é isso aí muito bem você acompanhou na Bit.com TV a estreia do Caxiense número 1 do Brasil na categoria 12 anos Gustavo Tedesco do Santos o adversário do Gustavo foi o Vitor Hugo Pagotto a vitória do Gustavo Tedesco do Santos foi por 2x7x0 parciais 6x0 e 6x0 ele avança a segunda rodada dos 12 anos no Banana Ball de Tênis os nossos trabalhos aqui no Recreio da Juventude nesta quinta-feira vão ficando por aqui a gente retorna amanhã com mais Banana Ball Bit.com TV no Banana Ball de Tênis parceria Profire híbride construções siga adesivos posto São Pelegrino e restaurante Luke aqui no Recreio da Juventude uma excelente noite de quinta-feira para você e até amanhã e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri